Fala aí galera do canal Shadow Games beleza? Andei conversando com o pessoal aqui, que ele vem lá fala um monte de coisa mas não fala nada, mas ele disse que já foi o Lorde das Cinzas, beleza? Essa mina aqui é quem dá o suporte de aumentar os nossos status, aquele cara ele é só um cara que se acha um bosta e que não tem vontade de fazer nada, um perdedor e sei lá, talvez você pode até matar ele, que nem dá pra matar aquele carinha que aparece logo no primeiro Dark Souls e etc e tal, os dois também tem um kak. Acho que dos dois ser até uns dois ou três que daria pra matar assim, que os caras não ajudam. Mas você vem aqui, você faz compra com ela e tem lá o ferreiro. Por enquanto não vou mexer em nenhum deles, só distribuir meus pontos aqui, aumentei dois de força, dois de vitalidade, dois de forcitude e vigor, forcitude, vitalidade e força, dois de cada. Beleza? Sofreu esses 18 mil aqui, eu não vou mexer em nada. Consegui cada caminho que você vê aqui ao redor, dá lá no ferreiro. Então vamos transportar um grande muralho aqui no ladrão aqui. Hoje a nossa real aventura vai começar. A aventura vai começar. Vem seu amigo Jake. Não sei se é Jake e seu amigo Finn, sei lá. Enfim. A hora da aventura. Tá, foi feio vai. Mas é da hora o desenho da hora da aventura, legalzinho. Com certeza dá pra dar algumas risadas com a hora da aventura. Quantas horas? Nossa, duas horas da manhã quase. Passem a na hora da세inha. Ceco. Tá pra lá atrás. Portinho. Tá pra lá atrás. Aleмо dos. Oh... Tô. Tô... Tô. 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 Ai, tem um dragão, tem um castelo aqui, tá só um lá em baixo. Aquele dragão ali, acho que é mais provável com a tiração do game de separação. Acho que é uma fogueira, acho que não vou finalizar o vídeo direto, né? Muito curto pra isso. Ficou caro. Ah, tem bastante coisa toda. Isso aí, ó. Tá bom. Fazendo sequer fácil. Pachão com o machado Defendi, mas eu gasto a vestamina Nossa, bateu o cachorro Quase que eu não vejo Nossa, o outro Nossa, não to achado mais ainda Ah, danço Não pode ser não Fou ali em cima Vamos subir Vamos subir Boa vez Boa vez Boa vez, galera Caracoles Meu Deus Beleza, galera Eu já subi Já matei aquele carinha ali em cima Antes dele se transformar E peguei o meu negócio Mas eu fiquei em dúvida Se ele dropava algum item ou não Então eu fui lá na fogueira Acendi de novo Matei todo mundo aqui E eu tô aqui na ponta pra subir Vou tentar matar só aquele cara da flecha E tentar Esperar o outro se transformar E eu Me solto aqui Eu vou Tentar uma bomba Para fazer Opa 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 Fragmento de titanita Bom, beleza Também que eu voltei aqui E esperei de se transformar Bem galera, já sabe né Bomba nele e... Espadada Bomba espadada Opa Opa Trancada Opa 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 Fala aí galera, a continuação da gameplay do Xadon Kabuki Games parte 3, do canal Xadon Kabuki Games terceira parte da gameplay. Na Tion Gameplay nós batemos esse carinha aqui, descemos aqui, fomos lá em cima, pegamos um aparado de satelita pra poder, depois de matar um bichão sinistro, pra poder roubar nossa arma, e aqui embaixo tava a porta trocada e pegamos mais um alminha ali e já era. Consegui alguns itens também, mas não dá pra utilizar ainda né, que é o caso disso aqui, do arco e da flecha. Por enquanto só salvei, agora vamos pro outro lado, vamos ver, que dá. Vamos lá. 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 vamos matar esse cara aqui todo, não deixa nenhum vivo deixa eu virar uma galinha de papo, são 33 né vamos ver que tinha uma escadinha ali em cima vamos ver essa escadinha o cara está fazendo uma coisa está vindo aqui subiu rapaz eu não sei que eu entrei na armadilha deles peguei uma espada lá e um binóculo ah é, nos outros tinha binóculos também não lembro de usar o binóculos no 1 sábado aaaah morri mas galera com licenciado eu vou cortar e uma outra na hora de pegar aqui o item beleza E aí galera, voltando aqui, eu matrei logo esse maluco aqui, que se ele gritasse descobrir que quem está em volta acorda, não sei se são todos, ou se ele gritasse, nada fica feio, ou pode ser que fique feio, desse pegasão, assim. Eu tenho que levantar pra matar, eu tenho que levantar pra matar, vou lá em cima de novo, eu ainda não fui. Provavelmente que você quer levantar pra mim, eu tenho que levantar pra... antes de levantar aquela hora quando eu bati nele. Eu acho que eu vou levantar uma porta... beleza. Eu tenho que levantar, caralho. Eu não vou fazer nenhum braço. Eu vou levantar pra pegar a bebê. Eu acho que se eu cair aqui, eu acho que eu saio... Cadê eu descer na escada? Parece que não. Parece que não. Eu vou levantar pra pegar a bebê. É que essa é uma música. Fã. 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 E aí Nossa. 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 Por que é isso? Viajar. Vamos ver... Vamos ver... Escutiu os passos de ele... Ai! 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 Nossa, só ver esse caminho! Ai! 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 Tá louco! Ah! Nossa, só ver esse caminho desse cavaleiro, mano! Tá louco! Oi! Ai! Um pouco difícil ... ... ... ... ... Eu acho um escudo desse seu cacete. Não dropou nada ainda, filho da mãe. Onde é o Vaca? Eu não sei lá perto. Ele tá fechado também. Ele deve ser aberto, ele por cima. Eu matei todo mundo aqui, vou dar uma olhada. Por cima, como é que tá a situação. Não, não. F***. F***. Que maluco! O que é isso? O que é isso? O dinheiro difícil de frente O ostro de frente Ah é aqui É um bagulho diferente Vou bater neles Esse aqui só para vocês verem O que é? Tchau Bora Vamos bater neles Vamos bater neles Vamos fora A gente suspeita Concretizada Vamos Vamos seguir Opa Nossa sem escolher Fugiu Fala 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 Vamos Para baixo Parece que para baixo tem bastante coisa Tirei uma parada aqui Para cima Tem quase nada Vamos para cima Torre pequena Beleza galera Vamos ver que a gente Droppou no decorrer do seu gameplay E vamos finalizar Que eu vou dormir Então galera Vamos curtir no canal Compartilhando Ajuda ai Ajuda ai Ajuda ai Que eu peço a vocês A espada igualzinha Se não puder Compartilhar o vídeo Curtir Ativar as notificações Vai ser De grande ajuda ai Para mim 500 inscritos tem sorteio 100 inscritos tem sorteio Desculpa Não Não Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza Enfim Isso ai Nada de Tão novo Ahn Se eu puder Fazer alguma doação Se quiser que eu faça propaganda do seu Site Do seu Anuncio Lá no Mercado Livre Que o jogo que você está emprestando Alugando Vendendo Sei lá O console que você está trazendo de fora Para vender aqui Enfim Manda mensagem aqui Entra em contato comigo Via Facebook Aproveita também E curte a página do Facebook Que eu te ajudo Você me ajuda Todo mundo sai feliz E amanhã a gente continua com mais gameplay